Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, o vídeo de hoje da Abelha Rainha, campanha 3 de 2021, mas já né gente, olha, validade junho, agosto e setembro, está passando muito, muito rápido e a Abelha Rainha aqui não tem um lançamento na capa, só uma mudança de visual mesmo, é o produtinho da linha Aura R, baba de caracol, é, combate o envelhecimento, tá bom? E aqui embaixo está explicando o envelhecimento, ele é biológico, mas tratar os efeitos só depende de você. E pessoal, esse catálogo vai estar todo com desconto, eu gostei bastante dos precinhos, porém vão ter produtos também que vão estar com preços bem altos, tá? E outros bem baixinhos, 3 produtos com as páginas já descritas aqui do lado, para você chegar mais rápido. Aqui vai estar falando sobre a fórmula, fórmula de caracol e reduz rugas, reduz manchas, espinhas e cicatrizes. Contém vitamina E, D, pantenol e alantoína, acho que é assim que se fala. Aqui é o visual antigo e esse é o novo visual do creme facial de rugas para rugas e cicatrizes da Abelha Rainha. Gente, eu vou comentar com vocês nesse catálogo somente os lançamentos, o novo visual, tá bom? Porque eu cheguei a comentar com vocês e eu gosto muito quando vocês me dão dicas e a maioria de vocês falaram que gosta que eu comento, mas para o vídeo não ficar muito grande, né? Eu vou somente comentar os lançamentos, tá? Então vamos lá. Ah, e lembrando vocês que esse vídeo está sendo gravado com a tela em pé, então abra a imagem para você ver completo, tá bom? Já deixa o seu like para fortalecer o canal, se você não é inscrito, se inscreva. Vamos lá. Gente, então toda a linha Hora R está com um novo visual, olha, esse aqui já é lançamento. Ele é uma loção anti-idade, colo e pescoço, aqui está falando. Auxilia na revitalização da pele, do colo e pescoço. Repara linhas finas e possui ação anti-rungas por R$25,00. E aqui, já bem em ênfase, né? Indispensável o uso do filtro solar. Porque tem produtos, pessoal, se você sair no sol, só usando ele, ao invés dele ajudar, o sol vai fazer queimar ele na tua pele, aonde vai vir manchas, espinhas, enfim, muita coisa ruim, tá bom? Aqui, outro lançamento da Hora R, baba de caracol. É um preenchedor de rugas faciais, é um creminho bem pequenininho de 15ml. Ele reduz linhas de expressão e estimula a produção das fibras de colágeno e elastina, por R$23,00. Novo visual, temos aqui creme clareador facial, cero rejuvenescedor. Produtinhos que já tinha. E esse aqui não parece o que mudou muito, né? Só um pouquinho do layout aqui. E esse aqui não parece o que mudou muito, né? Gente, eu não podia deixar de comentar com vocês que o creme de Mopé, que é o rosinha de 230g, abaixou o preço para R$15,00. E vocês vão ver, que eu já dei uma conferida nesse catálogo, né? E vocês vão ver que os que tem 55g, 130g, vão estar R$19,99. Ou seja, o catálogo quer que você compre o potão, tá bom? Pessoal, esses daqui são novos da linha de Mopé, lançamento da campanha passada. E eu queria que vocês me dissessem aqui nos comentários se vocês usaram, se deu certo. Porque minha cliente pediu ainda, eu vou fazer a entrega para ela, porque não deu tempo. Mas vi vários vídeos de pessoas usando produtos respectivos, assim, parecidos, mas que não era a ação desse produto. Então seria bom a gente ter um vídeo de uma pessoa usando, que seja realmente desse produto, né? Quero saber e ver se realmente vale a pena. Aqui, pessoal, que eu comentei com vocês, o de 55g está R$16,00, o de 130g está R$20,00, tá? Aqui, pessoal, que eu vou fazer a entrega. Pessoal, vamos ter aqui um lançamento da linha Corpore. Que é um produto que contém 10% de ureia. Sinta o poder da ureia na sua pele, que vai estar falando que o ressecamento severo da pele é um problema que afeta muitas pessoas, trazendo desconforto e descamações. Mas você sabia que existe um ativo poderoso capaz de tratar o problema? A ureia possui um alto poder de hidratação que melhora a textura da pele, reduz as perezas e descamações, tornando-a saudável e bonita. Os cremes à base de ureia da linha Corpore são produtos com ativos especiais indicados para o tratamento intensivo de peles secas e extra secas, pois oferecem uma hidratação extrema e duradoura. Além disso, previnem descamações e oferecem conforto imediato à pele. Experimente essas novidades e surpreenda-se com os resultados. Então, gente, é um produtinho, é uma loção hidratante, mas é um creme de desodorante corporal de ureia, tá bom? E ela vai ajudar a sua pele, que está mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se dá pra focar. Já viu a pele de alguém que já se encontrou assim? A minha mesmo, às vezes, quando entra esse frio, ela começa a ficar desse jeito, olha. E eles estão prometendo que depois fica assim. E aqui tá falando que é embalagem econômica, embalagem prática, tá bom? Com 40% de desconto de lançamento. Gente, eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre esse óleo preventivo das estrias com ômega 6 e 9. Eu fui pesquisar na internet qual o melhor produto com ômega 6 e 9 pra reduzir a aparência de estrias. Na internet não apareceu nenhum, além desse, linha cópia e da abelha rainha, tá bom? É um produto muito bom. Já ouvi muita gente falar bem desse produto. E o que aconteceu? Na campanha passada, a minha cliente encomendou, porém, ela perdeu o número. Não sei o que aconteceu se ela fosse no WhatsApp. E eu fiquei sem ter com quem entrar em contato pra entrar em contato com ela. Daí eu pensei, eu tô precisando. Vou ficar pra mim? Gente, nos primeiros dias, eu não percebi muita coisa. Eu só percebi ele hidratando realmente a minha pele. Passaram-se duas semanas e eu continuei usando. Não todos os dias, mas continuei usando. E eu estou gostando muito de como ele deixa a aparência da pele que contém a estria. Ele meio que diminui o tamanho da estria. E deixa a pele mais firme. Eu tenho essa sensação quando eu passo ele. E no outro dia, eu costumo usar à noite, né? Então, quando passa à noite, no outro dia de manhã, eu sinto minha pele mais viçosa, mais aveludada, por conta desse óleo preventivo às estrias com ômega 6 e 9. Então, vale super a pena. Lembrando que ele é 120 ml, então ele não é pequenininho. Ele é bem grandinho, tá bom? Pessoal, minhas clientes já compraram muito desse produto aqui da linha Crioterapico. E eu tenho, sim, celulite em algumas regiões. Eu estava pensando em pedir, porque minhas clientes gostam muito, tá? Então, indico para vocês também comprarem, para vocês fazerem o teste. Se vocês quererem pegar algum código, é só pausar o vídeo, tá? Espero que esteja dando para ver, porque agora, gravando o vídeo, está tudo em resolução aqui para mim. Mas quando eu vou editar, fica um pouco embaçado. Se a internet estiver boa também, aumente a resolução do vídeo aí no YouTube. Está certo também. Gente, temos um lançamento aqui da linha Todo Cuidado, da Abelha Rainha. E ficou bem tropical, né? Bem brasileiro. Ó, está escrito aqui. Tipicamente brasileira. Vamos ter um mousse hidratante corporal jabuticaba, possui textura única, proporciona suavidade e maciei. O segundo aqui é uma gelé esfoliante corporal de maracujá, que promove esfoliação, remove impurezas e renova a pele. Terceiro, óleo corporal para o banho, ele é de coco, tá? 210 ml, a gelé é 200 gramas e o mousse hidratante é de 160 gramas. Gente, eu amei, está bem tropical essa embalagem. Gostei, viu? E temos aqui também um lançamento, sabonete cremoso. Vamos ver aqui. Tem um de cupuaçu, segundo flor de pequi, terceiro graviola e quarto melancia. Olha que legal, gente. Tudo pensado, né? Gostei, o que vocês acharam? 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 Gente, olha só o sabonete líquido anti-acne O que eu amo da Abelha Rainha é esse E o tônico também abaixou o preço aqui Os dois estão com 46% de desconto E eu gosto bastante, gente Eu gosto muito Tem pessoas que usam primeiro o tônico e depois o sabonete Já tem pessoas que usam primeiro o sabonete e depois o tônico Que é o certo, né? Só que tem clientes meus que invertem e falam que acham melhor Eu estou usando agora no momento da Avon Linha Clia Skin Porém eu percebi que ele é muito bom Mas não tanto igual a este aqui, gente Esse sabonete facial é... Eu não sei o que ele tem de diferente das outras marcas Que parece que ele limpa mais E quando você passa dá aquela refrescância Não que os outros não refrescam Mas esse é diferente Eu não sei o que ele tem de diferente Eu acho que ele tem de diferente Gente, como aumentou o preço. Então, do shampoo aqui, de abacate e bambu, shampoo 15 ervas, frutas cítricas, salva e confrei, anticaspa, ativador de crescimento, banana e mel de cenoura. Agora os condicionadores, que estão 15 reais. Ai gente, eu amo essas máscaras, porém são muito pequenininhas. O que eu recomendo é misturar num potão de escala, que dá mais certo no teu cabelo e você misturar. Porque é 130 gramas, gente, é muito pequenininho. Quem tem o cabelo muito grande e não mede a quantidade que vai usar, usa tudo de uma vez só, como alguns clientes meus já fizeram. Esse aqui de 15 ervas, minha gente, maravilhoso. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, esse daqui é o novo, né? Não é lançamento agora, é lançamento da campanha passada. E aqui eles estão mostrando a imagem do antes e depois. Será que eu acredito muito nos produtos da abelha rainha? Sempre deram muito certo. Meus clientes sempre viram resultado nos produtos. Mas quando é lançamento assim, eu gosto de ver de outras pessoas também, se vocês já usaram, já compraram. Deixa aqui nos comentários. Esse aqui também, gente, é novo, porém eu já vendi, essa campanha eu vendi. É um esfoliante capilar, porque tem clientes minhas que usam açúcar pra esfoliar o cabelo. Então elas já compraram pra ver como que é, porque esse daqui tem vitamina E, aloe vera, muita coisa boa e ele promete muito, olha isso. Olha quanta promessa. Da linha Intensive, tem pra tudo, né gente? E essa linha aqui de cachos fez um sucesso nessas últimas campanhas com os meus clientes, porque realmente deu certo. Quem tem seus cachinhos aí gosta de cuidar, gosta de deixá-los bem modelado, hidratado. E essa linha favoreceu. Então é o shampoo, condicionador, o creme e ativador de cachos e a gelatina modeladora. Maravilhoso. Olha gente, abaixou o preço, que legal. Esse produto aqui também foi lançamento, né? E eu usei e posso dizer pra vocês que eu amei. Inclusive ainda tem um dele, ele tem sim ação calmante, uma fragrância bem suave. Essa fragrância é bem suave mesmo. E o conforto que a gente sente realmente dura essas 12 horas. Tá aí um lançamento, gente, que eu não poderia deixar de falar pra vocês, porque estava na capa do encarte da campanha passada. É um produto desenvolvido para lavagem de calcinhas, isso mesmo, de forma adequada e segura. Ele é um sabonete líquido antibacteriano para roupas íntimas. Eu acho, creio eu, né, que ele é de dosagem. Você pega uma bacinha ou coloca de molho no tanque e coloca suas peças íntimas e coloca ele. Ele é um sabonete líquido. Ou você vai esfregar, ou você vai deixar de molho. Não sei, é bom ler, né, na hora que vê o modo de uso. Mas aqui está falando, ele limpa, protege e macia. Deixa o cheiro suave, não agride os tecidos. Tem um pH neutro. Sobre esse pH neutro aqui, tem a ver com neutralizadores de odores, né? E é isso, gente. Eu estou ansiosa pra testar esse produto. Porque eu sou muito assim, com as minhas peças, com as minhas coisas, que eu ia amar ter um produto desse na minha casa. Tá bom? Então, de lançamento, ele está por R$17,00, com 29% de desconto. Então, de lançamento, ele está por R$17,00. Olha só, temos um lançamento aqui. Potência e vigor, Viagra natural. Gente! Uai! Fórmula com a ação afrodisíca que aumenta o alímpio sexual, tanto do homem quanto da mulher. Nos homens facilita a prolongação da ereção, além de auxiliar na saúde da próstata. E melhora a concentração e aumenta a resistência e desempenho. Gente, tem 60 cápsulas por R$35,00. Mas, meu Deus. E desconto cápsula 7% revendedora? Não entendi, gente. Desconto? Será que esse produto pra revendedora é só 7% de desconto? Depois eu vejo isso certinho. Mais um lançamento aí que eu não esperava. Então, temos mais um lançamento aqui. Nicotin Free Cápsulas para Fumantes. Também com 60 cápsulas. E ele atua no sistema nervoso, diminuindo o desejo de fumar. Auxilia para que o organismo volte a produzir hormônios corretamente, bem como vitaminas e minerais essenciais para a manutenção da saúde. Olha só! Melhora a imunidade e atua como um substituidor do bem-estar, provocado pelo tabaco, resultando no combate ao vício. 40% de desconto. Legal, gente. Diferente. Música 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 Pessoal, vamos ter um vídeo aqui. Música 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 E temos um lançamento aqui de um del perfume masculino. Música 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 Lançamento, máscara Cílios Super Power, não borra, no panda. Gente, temos um lançamento aqui, é um higienizador de pincéis e esponjas de antibacteria, por R$ 17,49, com 30% de desconto. Pessoal, na hora que eu vi isso aqui, eu pensei, não acredito. Porque agora, gente, a procura desse produto vai ficar mais alta por conta do frio e ele promete muito. Ele é um produto maravilhoso com ácido hialurônico, muitos benefícios. E ele aumentou para R$ 27,99, um produtinho que era R$ 15,00, gente. Mas, olha, não fico sem. E o batom com ácido hialurônico abaixou, pessoal. Ele tá por R$ 18,00. E a cor que eu estou namorando há muito tempo é esse nude romântico. Eu amo um nude. E nunca tive dessa linha, né, com ácido hialurônico com cor. E eu fico apaixonada toda vez que eu vejo. Então, dessa vez eu vou pedir, porque entrou na promoção. E aí Eu vou pedir, porque eu vou pedir, porque eu vou pedir, porque eu vou pedir. Pessoal, temos o lançamento aqui, que também estava no encarte da campanha passada. Ele é um milagre para as unhas, um complexo resultor de cutículas. Os principais ativos são queratina, óleo de argã, depantenol, ácido lático, óleos de melaleuca, semente de uva, girassol e mecadame. Então, todos esses componentes vão servir para beneficiar nisso aqui. Nutre e hidrata, regenera a pele, reduz a cutícula e prolonga a necessidade de extrair, acelera o crescimento das unhas, melhora a aparência, aumenta a espessura, diminui a descamação, aumenta o brilho, previne a quebra, facilita a remoção das cutículas, maior rigidez das unhas, ação antisséptica, anti-inflamatória e antioxidante, sem químicas agressivas ou derivados de formol. Pode ser usada sobre o esmalte, protege e prolonga as unhas artificiais também. Então é isso, gente. Um produto e 15 benefícios. Aproveitem! Temos lançamento de esmalte, agora é uma linha Signos, da R-Cores, tá? Primeiro aqui é Touro, segundo é Gêmeos, Câncer e Leão. E aqui embaixo estão os outros, Capricórnio, Aquário, Peixes e Ares. Pessoal, por fim, Rosa Beach, última página aqui. A renovação que a sua pele precisa, creme para a área dos olhos e óleo de rosa mosqueta, colo e face. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Logo, logo teremos aqui o vídeo do encarte dessa campanha, tá bom? Campanha 3. Já estamos no meio do ano praticamente, né? Chegando em junho. O tempo passou muito rápido. Mas é isso, gente. Um beijão para vocês e até a próxima!